horas e tal. Só que concurso público não é uma fila, né? Então, eu já sabia estudar. Isso eu acho que facilita muito. Tu saber o teu método de estudo, saber como organizar. Eu já pegava... Eu, assim, eu nem me preocupava muito em memorizar quando eu tava lendo o PDF. Eu começava a ler a matéria e as matérias eram bem diferentes da PF. A PF é contabilidade, estatística, TI. É, é mais tradicional, né? No Senado é outro... O Senado é outra pegada. É gestão de conflitos, é combate a incêndio. Tipo assim, é outra pegada. De jeito penal. Então, é... Eu pegava ali meu notebook, eu já dividia a tela. Pegava um lado PDF, o outro lado WANC. Eu ia jogando de forma mecânica mesmo, porque nem tinha pra vender os cards prontos pro Senado. Aí eu começava, eu ia... O meu foco no estudo teórico era entender a matéria. Porque eu sabia que a memorização viria com a revisão no WANC. Então, eu já tinha essa noção, porque muitas vezes o pessoal fica agarrando nos PDFs, agarrando nas aulas, tipo, ah, mas eu ainda não memorizei isso aqui. Tu não vai memorizar a primeira vez. Porque, na verdade, você não tem como saber tudo. Não, não é impossível. Porque, às vezes, a pessoa assim, nossa, eu tenho um edital de 30 mil linhas de coisa pra estudar. Cara, tu estudava tudo do edital? Como é que é isso? Assim, é... Você fechava o edital? Dependia muito. O da PF eu fechei porque eu tive muito tempo pra estudar. Sim. Então, eu cheguei a fechar. O do Senado, não. O do Senado teve tópicos ali que eu falei, cara, isso aqui não vai cair. Se cair, não vou acertar e... Se lasque. Se lasque. Então, no Senado, eu fui mais, tipo assim, cirúrgica. Eu estudei, digamos, 90% do conteúdo e escolhi uns 10% ali que eu não ia nem tocar porque não ia dar tempo mesmo. Mas, mesmo assim, dentro desses conteúdos, a gente não sabe tudo, né? Sempre vai ter pontos fracos ali. Sim. E aí, tem um pouco de... A sorte vem pras pessoas que estudam também. Quando você lê o edital, você já saca quais são os seus pontos fracos? Ou você, às vezes, só vai perceber que é ponto fraco quando você abre aquela matéria e você vê que é um negócio escabroso que você nunca tinha visto? É, eu normalmente gostava de fazer um diagnóstico do meu estudo. Então, eu fazia... Eu pegava todo o edital e fazia cadernos de questão de cada um dos tópicos. E aí, eu fazia 30 questões de cada tópico. E aí, a partir disso, eu pegava os percentuais, quanto que eu tinha acertado, pra poder identificar onde é que tava o meu erro. Porque, muitas vezes, a gente fica cego também. Isso é uma coisa que eu falo muito, que a galera chega pra mim, às vezes, e fala Carol, eu tô muito mal em direito administrativo, por exemplo. Não saia dos 70%. Tem um platô, normalmente, que a gente chega numa coisa que tu fica meio que parece que tu não evolui. Eu falo, beleza, mas... O que que tu tá errando dentro do direito administrativo? Porque são, às vezes, 15 tópicos. E aí, a pessoa tem que entender que, às vezes, ela não vai... Na maioria das vezes, ela não vai ser linear em todos os tópicos. Vai ter um que ela vai errar mais, outro que ela vai acertar. Então, eu gostava de fazer esses cadernos por tópico pra poder identificar isso. Porque, muitas vezes, tu tá ali, sei lá, são dois tópicos de direito administrativo. Organização administrativa e lei de licitações, por exemplo. Organização administrativa acertava 90%. Licitações acertava 60%. Então, onde tinha que ser o meu foco? Em licitações, não em organização administrativa. É, tu não queria puxar o 100%. Vamos melhorar aquilo que dá pra melhorar. Exatamente, exatamente. Não tem como, 100% é impossível. Não, é impossível. Eu fiquei em primeiro lugar no concurso da PCDF e eu fiquei com 100 pontos de 120 no CESP. Pô, de 100 de 120 no CESP? É. Que é errado anular certa, né? É, foi 90%. Muito bom. Estudar para concurso público, fazendo questões, lendo todo o conteúdo, montando cronograma de estudos? Calma, eu vou te ensinar o que você precisa saber para ser aprovado no seu primeiro concurso público ainda este ano. Clique no link na descrição. E no Senado, que eu fiquei em primeiro empatado também, foi por aí, foi 85, eu acho, por cento. Mas me fala uma coisa. Isso aí, isso é tipo um dom, porque muita gente vai falar assim, ah, cara, isso aí deve ter alguma coisa. Por exemplo, você sempre gostou de estudar, quando você era, você tinha a questão que tu era espuleta. Mas na hora da prova, eu sei que você se dava bem, você se virava, mas na hora da prova, assim, você gostava de aprender, de estudar, de estudar, ou você, ah, cara, eu vou estudar aqui só para passar. Eu só estava para passar. Entendi. Assim, eu nunca gostei de estudar. Não tinha aquele tesão do tipo assim, cara, eu quero aprender coisas novas. Não, pô, você fazia a prova. Cara, assim, matemática era uma matéria que eu gostava, por incrível que pareça, foi fazer direito, mas eu gostava de matemática. Inclusive, passava cola para uma sala inteira de matemática. Para gostar de matemática é bom, porque você pega raciocínio lógico, você fica espuleta no negócio. Você fica, tipo, assim, eu acho que ajuda, ele reverbera nas outras disciplinas. Então, o que eu gostava era que ali em matemática e em outras matérias de exatas, era raciocínio, sabe? Tipo assim, eu não precisava ficar decorando coisa. Se eu entendesse o que o professor tinha explicado, depois eu ia conseguir replicar nas questões. Não era, tipo assim, ficar decorando a regra do não sei o quê, a ré, entendeu? Então, era uma matéria que eu gostava. Eu ia bem em regra no colégio, mas eu nunca tive caderno, eu nunca fiz um tema. Eu não era estudiosa, assim, tipo... As professoras chegavam lá no colégio, tinha ficha espelho, que chamava. Que era, tipo assim, tinha disciplina, aí tinha anotações que eles faziam dos alunos, né? Sim. De, tipo, não fazer o tema, por exemplo. Desde a sexta série, eu nunca mais fiz um tema. Porque eu fazia quando a minha mãe me obrigava. Depois que ela parou de me obrigar, o professor, ele já passava, ele já me conhecia, ele já passava, qual é teu número da chamada mesmo? Ah, é o quatro, beleza. Já anotava direto, porque ele já sabia que eu não ia ter feito. Eu odiava. Em casa, eu gostava era de brincar, de estar na rua correndo. Tipo, não era a minha praia. O que eu fazia? Um dia antes, eu pegava o caderno de alguém que tinha caderno. Normalmente, a minha melhor amiga, que ela tinha um caderno... Sempre tinha aqueles que sempre fazia bonitinho. E aí, eles tinham caderno, que eles faziam assim, até com cores diferentes, tá ligado? Tipo, era um negócio super organizado. Aí, eu tirava xerox, estudava ali, e pra passar, assim mesmo, tipo, com nota pra passar. Eu nunca fui essa pessoa estudiosa, assim. Eu acho que eu consegui os resultados que eu consegui muito nessa questão da... De, tipo assim, da disciplina, de estudar todo dia, e de buscar formas mais eficientes de estudar. Sabe? Porque eu acho que hoje, concurso público virou uma coisa que, assim, em qualquer lugar, tu estuda com cursinho online. Antigamente, era só as metrópoles que tinham os melhores professores. Que tinham os melhores cursinhos. Agora é tudo online e deu. Então, assim, todo mundo hoje estuda pelos mesmos materiais. Estudo teórico é tudo igual. Todo mundo tem a mesma base. Mas a forma com que tu vai estudar aquilo e revisar, e fazer questão, e ser um estudativo, ou tu ficar vendo Netflix, achando que tu tá aprendendo alguma coisa, é o que muda. Então, eu acho que essa curiosidade minha de procurar formas diferentes de estudar ajudou muito. E se eu te disser que você pode aprender a estudar pra concurso público em apenas um dia, concurso público é pra você. Seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.